A Malásia é um país jovem. A Malásia data de 1957, quando Brasília estava sendo criada. É um país jovem, mas que apostou decisivamente na modernidade. De país, essencialmente, rural, hoje é um país urbano, que exporta basicamente máquinas, produtos, semicondutores, produtos de altíssima tecnologia. O Brasil e a Malásia têm um comércio já bastante importante. O comércio bilateral entre o Brasil e a Malásia cresceu muito. Saiu da ordem de uns 400 milhões de dólares no ano 2002, mais ou menos, e hoje atingiu 3,5 bilhões de dólares. O Brasil exporta basicamente produtos agrários, do agronegócio, onde o Brasil é essencialmente competitivo. E importa produtos manufaturados, os semicondutores, máquinas, onde a Malásia tem uma vantagem comparativa muito forte. E um dos meus trabalhos lá será levar os produtos e a indústria brasileira para o mercado da Malásia. Agora, importante também é a gente tentar entrar no mercado halal da Malásia. Por quê? Porque a certificação halal da Malásia é uma das mais severas daquela região. Então, o produto brasileiro, notamente a carne de frango, entrando no mercado da Malásia, ele automaticamente, ou quase automaticamente, ele entra em qualquer outro mercado. Ali, Indonésia, Paquistão, Índia, Mianmar, etc. Então, nós estamos falando basicamente de um mercado de cerca de um bilhão de pessoas. Então, é muito importante a gente conseguir entrar no mercado da Malásia. Por outro lado, nós temos que falar também de investimentos. O Brasil e a Vale têm agora o maior investimento estrangeiro na Malásia. Tem um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de dólares num porto e num armazém para minério de ferro. Dentro em pouco, vai ser construído uma fábrica, uma planta de pelotização desse minério. E aí, o investimento vai chegar a 4 bilhões de dólares. Será o maior investimento de uma empresa brasileira em toda a região da ASEAN e o maior investimento estrangeiro na própria Malásia. E esse minério de ferro estará na Malásia para ir para mercados muito em rápida expansão, tipo Índia, Vietnã, China e da própria Malásia.